Bem-vindos ao Caça Barato, eu sou o Paulo e nessa semana a gente vai dar uma leve pausa na decoração natalina e vamos ver a decoração de dia das bruxas. Eu visitei essa loja que tem muita opção de decoração para quem está procurando decoração de Halloween e vocês vão ver que tem bastante opção para todos os tipos de bolso. O endereço está na descrição do vídeo e no final dele eu vou mostrar para vocês como vocês fazem para poder acessar a loja. E sem mais delongas a gente já começa vendo alguns produtos da loja, como esse porta-retrato bem baratinho. Você vê que ele tem esse efeito holográfico, que era uma coisa que eu não via há bastante tempo em produtos assim, mais simples. E me remeteu muito à infância porque isso nos anos 90 era muito comum algum pai, tio ou primo ter uma carteira de time de futebol que tinha esse efeito. É um produto simples, baratinho e para complementar aí na decoração acho que fica bem legal. Ela tem essa moldura estilizada e tem vários modelos na loja, que infelizmente não ia dar tempo de mostrar. E falando em vários modelos, a gente vê caveira, também é o que não falta aqui, tem bastante opção de caveira. Essa é a menor e essa aqui é bem grande. Não sei se dá para vocês terem uma noção aí pela tela, mas ela tem mais de 60 centímetros. Então para quem quer usar uma decoração mais robusta, ela até pelo tamanho está num preço legal e preenche muito bem aí um espaço para decoração. Aqui é uma abóbora de plástico que... opa, peraí, caiu. Então é uma abóbora de plástico que tem um ledzinho dentro dela. Essa eu acho que estava sem bateria, eu não consegui, mas o Fantasminha mostra bem. São praticamente a mesma funcionalidade os dois produtos, pelo mesmo preço e só tem a diferença aí no design. E aqui a gente tem uma espécie de um olho mágico, que é bem legal também. Esse olho fica mexendo, ele funciona a pilha e faz um som também. E aqui uma bola de cristal, que serve para aquele seu amigo ou parente que vive repetindo que não tem bola de cristal. Não precisa nem ser Halloween. Eu acho que dá para ser um presente legal aí para o final do ano. Essa abóbora que pisca, você vê que ela é feita de uma espécie de um isopor. Eu não sei exatamente o nome do material, mas ele é um isopor mais resistente. Tem essa grande e essa menorzinha que estava sem bateria, então eu não consegui ligar para demonstrar. Essa é uma campainha, também com olhinho, quando você aperta o botão ele faz o som de campainha. Infelizmente eu não consigo capturar, mas é um produto bem legal. Para você que não quer gastar tanto, tem esse batedor para ficar de decoração de alguma porta aí da sua casa ou até de apartamento para você que quer manter uma decoração aí de Halloween na sua casa. Essa mão funciona a pilha. Vocês veem que eu estou demonstrando alguns produtos um pouco mais caros aqui nesse começo, mas vocês vão ver aí no decorrer do vídeo que tem todo tipo de preço. Com muito pouco, dá para você fazer uma decoração bem legal aí para a sua casa. Esses maiores é para caso você tenha dinheiro sobrando ou tenha algum estabelecimento comercial. Bom, se bem que o estabelecimento comercial é uma bruxa dessa aí ou esse palhaço amedrontador aí, acho que vai afugentar a cliente, né? Então esquece o que eu falei. Se bem que a gente vê um candelabrozinho como esse, assim, já é uma decoração que fica legal se você souber usar aí na sua casa ou na sua loja. Inclusive eles têm também esses kits para festa. Então a gente sabe que tem muita gente que faz aniversário nessa época e que gosta de comemorar com o tema de Halloween. Então aqui você encontra todos os tipos de acessórios para festa, se você preferir fazer dessa forma. Ou aqui também, o que pode até servir de dica, é que como os meus vizinhos fazem aqui, quando chega perto do Halloween, cada um junta um pouco, cada um leva uma coisa. No primeiro ano eles juntaram um dinheiro, compraram alguns itens de decoração bem baratinhos. Vocês vão ver nesse vídeo que tem muitos itens de decoração que são bem baratinhos. Então dá para montar uma decoração legal com pouco. E o que eles fazem aqui é, uma vez por ano, reúne todas as crianças. Cada um traz uma coisa. E dá para fazer uma festinha legal, porque a gente sabe que muitas vezes as crianças não precisam de muito para se divertir. Às vezes você coloca uma roupa preta na criança, compra uma máscara e já é o suficiente. Se encher o local de doce, a criançada vai poder brincar, se divertir com matemática. Aí é dia das bruxas. Então vocês vão ver mais para frente que com pouco dinheiro dá para realmente fazer alguma coisa bem legal aí, usando a criatividade, mesmo que seja uma mesinha simples. Com certeza vindo aqui dá para encontrar muita opção legal. Do lado tem uma loja de artigos para festas também, então dá para deixar uma coisa bem completa. Ou até algumas opções, como essa aranha. Se bem que se você tiver alguma amiga que tem medo de aranha, é bom passar longe, né? Porque isso pode matar alguém do coração. Porque ela é bem grande. Aqui eles têm também alguns cestos aí para uso decorativo também, você vê que esse é bem grande. E esse aí de R$76, R$75, R$90, ele é praticamente o dobro daquele que eu estava mostrando na mão. Tanto que eu não consegui tirar aí da prateleira, mas dá para ter uma ideia do tamanho. E esse aí, na verdade, é um kit com três. Então ele tem mais dois dentro dele, que também são bem grandes. E vindo para você que gosta muito do Halloween e quer fazer uma coisa mais completa, você encontra até esse suplás com a temática. Esse de caveira eu acho legal porque tem muita gente que ama caveira e não precisa estar no Halloween para poder usar esse tipo de produto. Aqui eles têm uns caldeirões de metal. Ele tem nas três cores. A grande maioria desses utensílios você encontra nas três cores do Halloween. Tem laranja, roxo e preto. Se bem que algo que é muito importante da gente ter em mente é que tanto o estoque quanto o preço, isso representa o momento que eu estava gravando. Então eu visitei a loja na segunda semana de outubro. Pode ser que tenha alguma alteração de estoque. Eu honestamente acho bem difícil porque a loja tem bastante opção e todas as opções vocês veem que tem bastante coisa. E vamos ser sinceros que o Halloween não é uma coisa que atrai tanto o público brasileiro como decoração natalina, por exemplo. Mas pode ser que vocês venham e alguma dessas coisas já tenha acabado no estoque. Porque de qualquer forma agora nessas semanas se intensificam bastante o número de pessoas que visitam essa região. Pois no final de ano no centro de São Paulo é algo... Acho que todo mundo, até quem é de São Paulo é desnecessário falar. Mas mesmo quem não seja de São Paulo sabe que a movimentação é muito grande. E aqui um pouco como eu estava falando anteriormente, você vê que já são umas decorações mais baratinhas, uns produtos de plástico. Todos aí nas cores do Halloween. Então até esse que é bem pequeno, caldeirãozinho. Então com pouco dinheiro vocês conseguem fazer uma decoraçãozinha simples. Vocês selecionando bem aí as opções com 100 reais com toda certeza. Dá pra fazer alguma coisa bem legal e divertir as crianças. Até porque você vê que esses baldezinhos, eles já são maiores. E pelo desenho dele, ele já tem uma pegada bem mais infantil. Não é como aqueles outros que eu estava mostrando, como esse copinho. Não é como aqueles outros itens que já tem uma cara mais pra adultos, né? Pra uma celebração de adultos. E aí por 9,90, essa abóbora de plástico. Grande parte dos produtos dessa área são de plástico. Aí uma petisqueira da Hershey's. Também temática, laranjinha com as fantasminhas, abóbora. Que dá pra quem só quer fazer uma decoração bem mais simples. Esses copinhos são bem legais. Então voltando um pouco pra essa temática infantil. Às vezes pro seu filho levar na escola, vai ter alguma festinha, alguma coisa na escola. Então eu acredito que esses copinhos atendam bem. Esses painéis tem um desenho mais infantil também. Você vê que é baratinho pra colocar numa parede aí perto da mesa por 6,90. Você consegue montar um display bacana em cima da mesa. Mais abóbora. E vocês veem que tem pra todos os bolsos. E aí é um balde de pipoca. Que ele não chega a caber 100 gramas. Deve caber umas 60, 70 gramas aí chutando. Mas também temática. Bom, vocês veem que abóbora não vai faltar. E mais um produto que tem nas cores. Tem preto, roxo e o laranja também. Ele é pequeno, mas o valor dele é 5,90. Esses canudinhos são bem bacanas. Também adorei esse canudinho do esqueleto. Tem esse da ababolinha. E mais na frente ali o fantasminha. Que também lembra um pouco o fantasma do Mário. Essas coisinhas infantis acabam trazendo bastante saudade da época de criança. Aqui eu vou passar por alguns modelos de máscara. Eles têm máscara de borracha. Tem máscara de plástico como essa do La Casa de Papel. Ou esse Drácula aí com o cabelo na estica. E é mais uma coisa que eu não consigo mostrar tudo no vídeo. Só vindo na loja mesmo. Porque eles têm muitas opções de máscara. E de todos os preços também. Essa cabelinha eu me identifiquei bastante. Porque você vê que o crânio dela é bem grande. E como não pode faltar no Halloween, o Jason. Então um pouco daquilo que eu falei. Às vezes para uma criança você compra uma máscara dessa. E eu coloco uma roupa preta. Eu compro uma capa. Tem alguns modelos de capa aqui. E o pessoal estava mexendo. Então eu não consigo mostrar no vídeo. Mas já dá para montar também uma fantasia. Às vezes para o seu filho que tem uma festa na escola. Se bem que isso é uma coisa que para adulto também atende bem. Você que não quer fazer nada muito elaborado. Tem alguma festa aí do trabalho, da faculdade. Uma máscara. E por que não às vezes algum acessório desse. Tem um machadinho, esse gancho, esse machado também aí mais estilizado. Você garante a sua fantasia da festa que você tem de Halloween para aí. Gastando um valor pequeno. E aqui na região da Rua 25 de Março. Você encontra muitas lojas. Onde você pode encontrar também várias opções de fantasias. Eu não achei que essa loja, o forte dela seja fantasia. Ela não estava com estoque muito grande. Você encontra como essa que já é uma fantasia de casal aí. De palhaço. Que às vezes você para ir com um casal numa festa já também atende. Essa do Halloween também. Mas não é uma loja que tem muitas opções de fantasias. Essa do Halloween é um sucesso de vendas. Então por R$165 você já tem. Ela completa também já é uma fantasia um pouco mais elaborada. Mas nessa região você encontra outras lojas que tem muita opção para fantasia. Eu acho que o legal dessa loja é você pegar algumas coisas de decoração. Esses itens de decoração. Ou esses utensílios domésticos também. Temáticos do Halloween. Vale bastante a pena. Porque vocês viram que tem vários preços. Agora isso aqui eu achei muito legal. Para você que quer causar um impacto em uma festa que você tenha para ir. Ou fazer alguma comemoração. E queira ir de uma forma mais impactante. São aquelas maquiagens. Que você consegue dar uma deformada. Dar uma alterada legal no rosto, na mão. Onde você bem entender. Você vê na embalagem que ele até mostra algumas ideias do que fazer. E tem algumas opções também de sangue. Outros modelos dessas maquiagens aqui você encontra na loja. E isso me fez lembrar também do saudoso Playcenter. Quando tinha as noites do terror. Para quem é de São Paulo. Para saber do que eu estou falando. Que era o parque de diversões. Onde tinha uma noite no ano. Que era que todo mundo queria ir. Que todo mundo queria estar na noite do terror. Dava às 6 horas da tarde. Os monstros saíram com essas maquiagens. E era muita diversão. Eu queria saber quem viveu nessa época. Quem foi. Quem não foi. Mas tinha muita vontade de ir ao Playcenter. Deixa aí nos comentários. Para a gente saber. E aqui mostrando para vocês. Essa... Porque eles também tem todas as opções de doces temáticos do Halloween. Os azedinhos. Que mudam a língua de cor. Formato de dentadura. Você vai encontrar tudo. E esse é o momento que eu queria aproveitar. Para pedir para vocês que gostam de ver esse tipo de conteúdo. Se inscreverem no canal. Ativar o sininho. Toda semana eu vou trazer novidades de lojas. Do centro de São Paulo para vocês. E aqui é algo que não pode faltar. Que são as decorações temáticas da Disney. Independente da época. Sempre fazem muito sucesso. E sempre são muito legais. E esse tapete que eu achei muito legal. Acho que não tem relação com a Disney. Não tinha preço. Eu acredito que seja o mesmo preço do anterior. Mas eu não consegui ver. E esse aí também. É um daqueles que não precisa nem estar no Halloween. Talvez você pode deixar em casa. Para aquele seu punhado se tocar. Quando chegar aí. Então aqui vocês vão ver que tem alguns bonecos. E alguns itens de decoração também. Focados nesse tema da Disney. Com o Mickey e com a Minnie. O preço já é um pouquinho mais salgado. Mas vocês sabem que. Produtos da Disney. Principalmente esses produtos. Que são importados. Licenciados. Com o dólar da forma que está. Acabam sendo mais caros mesmo. Mas são produtos que você não vê em todo lugar. E vale muito a pena ter. Esses produtos temáticos. E no vídeo que vai ao ar na semana que vem. Tem muita decoração natalina. Tem muita coisa bonita. E tem bastante coisa do Mickey também. Então fica mais uma vez aí o convite para vocês se inscreverem no canal. Gente é sério. A loja da semana que vem. Ela está simplesmente imperdível. Porque tem muita decoração linda de Natal. E vocês vão ver também coisas da Disney por lá. E mais um suplá. Temático. E aí cada um é R$34,90. Então para quem gosta muito do Mickey. Gosta muito desse tema de Halloween. Você tem uma opção nessa loja. E agora alguns modelinhos mais simples de feltro. Para quem também gosta desse estilo de decoração. Tem esse gatinho junto com a abóbora. Essa bruxa que me lembrou. A bruxa do Chapolin. Não sei porquê. Eu acho que nem parece tanto. Mas talvez o nariz tenha me lembrado. E uma malévola. Também feita em feltro aí. E para quem quer saber onde fica a loja. Ela fica bem no comecinho aí da Rua Barão de Duprá. O endereço está na tela. Aquela esquina ali de trás. É a Niasi Chorfi. Que eu fui na semana passada. Se você ainda não viu o vídeo de decoração de Natal. Eu vou deixar aí para você clicar. Porque está incrível. E por hoje é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem seu like. Que isso ajuda muito a gente. E até o final do ano. Eu quero trazer muito mais lojas. Com variados temas. Para vocês acompanharem. O que tem de melhor aqui. Nessa região central de São Paulo. Tá ok? Obrigado para você que acompanha até aqui. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho